E o Bitcoin corrigiu para casa dos 95 mil dólares, uma zona importante de suporte com aumento de open interest. Vou mostrar para vocês qual é a minha estratégia no Bitcoin nessa região, porque se perder os 95, a coisa pode ficar muito feia para o Bitcoin. Vamos passar aqui também a falar sobre as altcoins, pessoal, também sobre o Ethereum, porque realmente o Ethereum está ficando bem interessante. Com tudo, eu quero dar um recado a vocês aqui nesse vídeo, nessa análise, que é muito importante, porque o fumo começa a pegar aí, a galera quer entrar em tudo, e se o Bitcoin perder os 95, a coisa pode ficar complicada. Então vamos lá, não esqueça de deixar o like embaixo do vídeo para apoiar os conteúdos do canal, e vamos começar a análise então, pessoal. Porque olha só, essa região dos 95 mil dólares aqui, a gente tem muito volume aqui, e olha só que volume nessa região também. Comentei para vocês aqui nas análises sobre isso, o Bitcoin foi testar de novo. E olha só, se a gente pegar aqui tempos grafos menores de 5 minutos, a gente vai ver que os volumes maiores estão abaixo agora aqui, pessoal, tá? Então o Bitcoin deixou volumes abaixo aqui em tempos grafos menores. Então para mim aqui agora, não dá para simplesmente assumir que o Bitcoin vai assumir uma tendência de baixa, né? Na minha opinião, só isso, a confirmação disso seria se a gente perdesse essa região aqui agora, tá? Inclusive eu estou cogitando botar algumas ordens de venda caso o Bitcoin perca essa região aqui, para poder já me posicionar caso isso aconteça, tá bom? Então temos duas regiões aqui agora de resistência, um suporte e resistência para o Bitcoin, que eu vou mostrar para vocês aqui na análise. Olhando o Open Interest, são essas duas zonas aqui abaixo, tá? Exatamente porque o Bitcoin está em uma região definindo se vai buscar novas máximas ou se a gente vai começar agora aqui, né? Buscar algumas mínimas aqui, fazer uma correção, né? Então é isso que eu vou comentar para vocês aqui agora. Então olha só, pessoal, se a gente puxar o Open Interest aqui, mostrar para vocês, a gente corrigiu com um grande aumento de Open Interest, né? Nessa região. Então, o que acontece, ó? Não dá para querer shortar o Bitcoin aqui agora antes de perder essa zona aqui, tá, pessoal? É um tiro meio que... Você tem 50% de chance de acertar, essa que é a verdade, tá? Eu quero ter 70% ou mais. Então, para mim, eu prefiro ver o Bitcoin perdendo a região dos 95% para poder querer entrar em uma posição de vendida aqui. E aqui em cima, na região dos 94.500, a gente tem uma região que tem gente presa aqui agora no Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês também aqui no High Block. E essa zona aqui agora vai definir se vai prender a gente por aqui ou não, tá? Porque, olha só, a gente corrigiu no curto prazo com aumento de Open Interest aqui agora. Então, a gente teve abertura de contratos aqui nessa região, tá, pessoal? Só que, de novo, não quer dizer que por isso a gente vai ter uma correção no Bitcoin, porque a gente pode prender gente abaixo. O Open Interest, ele só mostra onde tem abertura de contratos. Se esses contratos foram abertos abaixo, quer dizer que muita gente ficou presa abaixo. Então, o Bitcoin pode usar essa liquidez para se impulsionar para cima, tá? Só que, olha só, nessa região aqui dos 97, por ali, pessoal, a gente teve aumento de Open Interest também, né? Então, está uma briga aqui agora entre essas duas zonas que a gente vai definir aqui agora. Então, para mim, se o Bitcoin começar a perder agora aqui os 95%, voltar para baixo dessa região aqui agora, a região dos 95.200, eu cogitaria que sim, daria para fazer já uma venda no Bitcoin, apostando que a gente vai iniciar uma tendência de baixa aqui agora, tá bom? Porque, de novo, temos esses volumes aqui que o Bitcoin deixou, né? Então, eu acho que seria perigoso se acontecesse, tá? Por enquanto, pessoal, não estou acreditando que isso vai acontecer, tá bom? De novo, eu preciso ver os 95% ser perdidos, tá? Mas temos resistências acima aqui agora que são cruciais para o Bitcoin conseguir romper, né? Então, vai ser uma resistência importante ao meu ver, tá bom? Só que como os volumes ficaram muito bons abaixo ali, eu não acho que o Bitcoin perde aqui agora. De novo, olha, eu tenho que perder essa região aqui, ó. Tenho que perder praticamente essa região aqui de Open Interest para a gente poder confirmar essa queda aqui, tá? Então, é basicamente isso que é o ponto importante dessa análise. Olha que aumento de Open Interest aqui, né, pessoal? Quer dizer que não teve fechamento de contratos, né? Então, se tem muito fechamento de contratos aqui, a gente poderia assumir que, confirmar que a gente vai continuar essa alta aqui agora. Então, como ficou essa região de gente presa, pode ficar, o Bitcoin pode segurar por aqui ainda, tá bom? Então, por isso, se não estou shortando, para mim, custaria um short aqui, o Bitcoin perdendo de novo os 94.700, tá? Então, é basicamente em relação isso ao Bitcoin, tá, pessoal? Não tem muito o que fazer aqui agora, não. Então, de novo, a gente está esticado, eu acredito que é perigoso querer ficar aqui se expondo no Bitcoin nessa região, tá? Mas não dá para a gente confirmar 100% aqui agora que temos um topo, né? Esse candlezinho aqui, olhando até para os grafos maiores de 4 horas, tem volume, só que esses volumes, ao meu ver, aqui ficaram mais abaixo, tá? Se pegar até para os grafos maiores aqui, o de 1 hora, você vai ver que o volume ficou mais abaixo aqui nessa região, ó. Então, quando a gente não perder essa região dos 94.700, não teremos uma caracterização aqui de formação de topo do Bitcoin, tá? A gente poderia simplesmente segurar aqui agora e romper para cima aqui, tá? Então, esse é o ponto importante, beleza? Só que eu não vou fazer essa compra porque, pessoal, acho que até teria aqui o ex-retorno, mas eu acho que como tem 50% de chance, eu não vou arriscar aqui agora, eu quero ver pelo menos uns 60% de chance para entrar uma operação aqui, tá? Um pouco mais qualificada, digamos assim, tá bom? Então, em termos de liquidez, antes de continuar aqui, vamos ler aqui primeiro o Open Interest, né, pessoal? É só o Open Interest aqui, como a gente achou a gente preso aqui nessa região, ó, dos 94.700, desculpa, 97.700, e seguramos aqui na região dos 94.700, ó. Então, essas duas vão ser regiões de briga aqui no Bitcoin, tá? Então, vamos ter uma resistência forte aqui nos 97.400, tá? Só que, como a gente achou volumes grandes abaixo ali, eu não sei se o Bitcoin, ele não vai ter força, talvez tenha força para conseguir romper essa zona aqui, tá? Então, de novo, só shortarei o Bitcoin se perder os 94.700. Antes disso, não vou fazer nada aqui nessa zona, tá, pessoal? Está me parecendo aqui uma região que ele pode estar querendo fazer aqui uma distribuição, tá? Mas, de novo, eu acho perigoso aqui, inclusive, a gente pode tentar ver se forma um canal aqui nessa região aqui, ó, tá, do Bitcoin, talvez uma possível formação de canal aqui nessa zona. Pode ser um padrão de continuação também, tá? Então, tome cuidado com querer entrar aqui vendido no Bitcoin nessa zona, eu acho que não é interessante. Em termos de liquidez, temos muita liquidez acima também, esse é o motivo, né? A gente pode vir mais acima, pegar essa liquidez, a gente fazer uma correção maior, mas caso a gente perca os 94.700, a gente pode ir lá facilmente para os 88.000 dólares, a gente tem liquidez, tá? E corrigir até a região lá próxima dos 78, tá, pessoal? Porque a gente tem aí na sexta-feira o Max Payne Price que está na casa dos 78.000 dólares, né? Esse Max Payne Price está subindo aqui de opções a cada dia, estava aí no início 74, foi para 76, 77, agora 78. Então, esse aqui é uma boa zona para você ficar de olho, tá? Para exposições no Bitcoin no mercado, então eu acho que é uma zona interessante. E é muito próximo também do gap da CME que a gente deixou aqui, né? Um grande gap da CME nessa zona aqui. Então, para mim, seria a melhor zona para você se expor, seria por aqui, tá, pessoal? E esse é o perigo também das altcoins, tá? As altcoins, ao meu ver, aí, estão ficando interessantes. Olha só o Ethereum BTC, pessoal. Está com uma cara aqui que está formando agora o fundinho nessa região, tá? Realmente está bonito aqui, um ombro, cabeça e ombro. Se a gente pegar aqui um pedagógrafo de uma hora, vocês vão ver aqui, ó. A gente está formando aqui agora, fez um ombro, cabeça e ombro nessa zona aqui agora, pessoal. Com um pivôzinho de alta, tá vendo? Ombro, cabeça, né? Um ombro aqui por aqui e conseguimos romper, na minha opinião. Então, acho que o ETH tem grande chance, sim, de começar a fazer uma correção em relação ao Bitcoin, tá? Pode valorizar bastante em relação ao Bitcoin aí. Só que o que acontece? Você entrar no par dólar no ETH, eu acho perigoso aí nessa zona, pessoal. Porque o Bitcoin, de novo, está esticado, tá? Eu acho que querer comprar o Ethereum aqui para ganhar em relação ao Bitcoin, você pode até ganhar em relação ao Bitcoin, mas você tem um risco grande de perder em relação ao par dólar aqui, tá? Então, eu diria que o ETH valeria esperar uma correção aí, uma correção no Bitcoin, de novo, uma correção no ETH para você ir no par dólar, tá? Para poder fazer uma exposição no ETH, tá bom? Se você quiser trocar Bitcoin por ETH, não acho que é uma má ideia, né? Desde que você está trocando aos poucos aí, eu acho que o ETH está bem interessante aqui, pode valorizar, sim, em relação ao Bitcoin. Só que no par dólar, a gente está arriscado aí, pessoal, tá? Olha só a oportunidade que a gente tem aqui, a gente tem uma oportunidade muito grande, tá? Do topo que a gente fez lá em novembro de 2022 até o fundo aqui, pessoal, a gente pode, se o ETH começar a recuperar, que a gente pode buscar essas zonas de Fibonacci, ó. Então, tem a oportunidade muito grande do ETH valorizar em relação ao Bitcoin aí, pessoal. Olha só, em relação ao Bitcoin, tá? É muito importante deixar claro isso, que o pessoal às vezes não entende, né? Poderia valorizar em relação ao Bitcoin até aí, ó, cerca de 60%, tá? Então, é uma oportunidade legal agora o ETH, sim. Só que no par dólar, de novo, a gente pode ver essa correção no Bitcoin, talvez pegar aí acima dos 100 mil dólares de novo e fazer uma correção, tá? Se perder os 94, 700, eu acho que essa correção já inicia agora, tá? E daí a gente poderia ir lá para a região dos 78, 80 mil dólares, que daí sim é uma zona que eu considero de buy zone para o Bitcoin. considero que daí o ETH pode pegar a região ali, né? Uma correção, talvez essa zona de liquidez que eu mostrei para vocês aqui agora, ó. Vou mostrar aqui o ETH. Tem uma zona aqui de liquidez que eu acredito que ele deve buscar aqui, que seria a zona abaixo dessa região aqui, ó. Tá? Aqui sim é uma zona que eu acredito que o ETH pode voltar a buscar, tá, pessoal? Então, nessa correção aqui, aqui pode ser uma oportunidade de fazer uma exposição no ETH. Aqui temos o volume legal que o ETH não deve perder. Acho que... Acredito que... Ah, desculpa. Até vi errado o tempo gráfico aqui, tá? Não é esse aqui que eu queria ver, não. Ó, o ETH, pessoal, corrigindo aqui a análise, tá? Que eu estava vendo o tempo gráfico menor. Eu acredito que a gente pode buscar aqui, ó, no ETH, essa zona aqui abaixo dos 3 mil dólares, tá? Aqui é uma zona que a gente deve formar liquidez aqui para o ETH, tá bom? Então, eu acho que aqui sim é uma zona para fazer uma exposição no Ethereum, numa correção do Bitcoin, tá bom? Inclusive, a gente pode vir testar essa linha de tendência aqui desse triângulo aqui embaixo, ó. Tá? E aqui sim a gente pode fazer uma exposição. Quanto mais corrigido aqui o ETH, melhor para a gente fazer uma exposição. Aqui, tá? Até puxar o Fibonaccizinho curto aqui desse fundo aqui, topo. Ó, essa zona aqui, próximo de 0,68, aqui dos 2.800, 2.700, aqui pode ser uma zona interessante do ETH. Vamos confirmar aqui se tem liquidez também. Acho que é interessante olhar isso aqui para o Ethereum. Então, o ETH, o ECT, puxar aqui liquidez dos 7 dias, tá? Mas a gente pode precisar de liquidez um pouco maior para ver se tem essa liquidez lá, nessa zona. E acredito que sim, porque eu mostrei para vocês na outra análise, que tinha uma liquidez ali também, e tinha liquidez em cima, ó. Só pegamos, estamos pegando liquidez aqui em cima, e temos liquidez forte aqui nos 3 mil dólares, tá? Então, aqui para mim, é uma zona que o ETH pode ir buscar até a zona aqui dos 2.700, ó. Então, aqui pode ser uma buy zone no par dólar para o ETH, tá bom? Então, lembre-se, o mercado tem que sempre avaliar no par BTC e no par dólar, pessoal, tá? Nunca analisem as altcoins simplesmente olhando o par dólar, porque é perigoso, tá? Eu acho perigoso. No par BTC está tudo muito interessante no par BTC, várias altcoins estão interessantíssimas no par BTC. Eu vou focar a semana aqui em analisar as altcoins, olhando sempre o par BTC para vocês aqui, para a gente achar as oportunidades. Mas, ao meu ver, no par dólar, o Bitcoin podendo corrigir aí, né, para a região dos 80 mil dólares, as oportunidades podem ser mais abaixo. Então, vai sentido agora que quem está, quem fez bons trades é realizar lucro, na minha opinião, tá? Não realizar 100%, mas realizar lucro, né, para poder fazer compras mais abaixo. O Bitcoin, de novo, na casa dos 80 mil dólares e o ETH na região dos 2.800, mais ou menos, 3 mil dólares para baixo aqui, seria uma oportunidade legal no ETH, tá bom? Pessoal, a gente está em sistema de ganância, lembre-se disso, esse é um ponto importante. Parei do Max Payne Price aqui também, tá? Não se esqueçam de participar do meu grupo VIP do Discord, vou deixar para vocês o link aqui abaixo, descrição, comentário fixado, se você tiver qualquer dificuldade para se cadastrar lá, nas corretoras, nas corretoras que eu tenho parceria aqui, que você pode participar, você manda um e-mail para suporte, arroba andrefaut.com, que a gente está resolvendo todos os problemas lá, tá? Para você poder participar de forma vitalícia do meu grupo aí, tá? Então, eu estou aqui agora, vou focar bastante para poder melhorar o grupo aí, tenho uma ideia de estrutura. Só que essa parte de cadastro inicial estava tomando bastante tempo aí, tá? Agora a gente está conseguindo resolver. Só mais alguns pontos importantes aqui, pessoal. Olha só, o Michael Saylor comprou mais de 55 mil bitcoins, tá? 5.4 bilhões de dólares no preço de 97.800 dólares. O cara é maluco, na minha opinião, tá? Nem esperou uma correção de bitcoin para fazer essa compra. Claro que é uma compra no OTC, né? Então, eu acho que, realmente, olha só, ele está agora com preço médio na casa de 56 mil dólares do Michael Saylor, pessoal. Esse é o preço médio do Michael Saylor aí. Então, se o bitcoin fizer correções malucas aí, pessoal, aproveitem. Se você conseguir comprar bitcoin aí na casa dos... E esse preço estava antes nos 32, tá? Agora subiu para ser 56 aqui o preço médio do Michael Saylor. Realmente, o cara está muito bullish, comprando muito bitcoin aqui, tá? Então, eu acho que, no longo prazo, com certeza, uma estratégia vencedora, ao meu ver, aí. Queria ter esse caixa no Michael Saylor aí, pessoal. Realmente impressionante. Inclusive, tem aqui no Reddit Bitcoin, né? O Bitcoin Price e o Michael Saylor puxando aqui, comprando regiões que eu considero extremamente perigosas para o bitcoin, tá? E também, pessoal, do ETF comprando a rodo aqui, pessoal. Muitas compras do ETF aqui, tá? Olha só como a gente teve compra aqui na região de 75. Então, essa região de 75 aqui, pessoal, seria, na minha opinião, um grande suporte. Agora, nesse momento, onde teve mais compras, eu acho bem pouco provável o bitcoin perder os 72 mil dólares, tá? Então, para mim, a região dos 80 mil dólares, com stop abaixo dos 72, eu acho que sim, é um excelente trade aí, position no bitcoin, para surfar uma possível alta do mercado, né? Se o bitcoin perder os 72, a gente vai conversar aí, daí a gente pode ter problemas, tá? Mas, por enquanto, eu acredito que as coisas parecem interessantes aí, tá? Então, faz sentido avaliar essas zonas ali, por enquanto, tá, pessoal? Então, acho que é isso que eu tenho para vocês aqui agora. Não esqueça de deixar o seu like. É também, pessoal, só um ponto importante em relação à dominância, que faltou falar. A dominância está querendo perder a região dos 58. Eu comentei ontem no Instagram sobre isso também, sobre a dominância. Então, acho que sim, agora a gente está fazendo aqui uma reversão de tendência da dominância, tá? Que pode levar a correção, correções grandes da dominância aí, ó. A dominância, nesse caso, na minha opinião, poderia corrigir aqui, pessoal, tá? Para a base aqui dessa cunha, ó. A gente tem uma cunhazinha aqui agora, tá? Que está desenhada aqui de qualquer jeito, essa cunha. A gente poderia corrigir para a base dessa cunha, pela região aqui de 50% da vez da dominância, aqui fazer uma correção, tá? Podemos entrar numa alt-season aí do bitcoin, tá? Do mercado cripto, desculpa. Das altcoins. Então, essa correção poderia vir aí, mas eu acredito, pessoal, que ainda assim, seria uma correção para a gente continuar depois o aumento dessa dominância, que deve ir para a casa dos 65%, tá bom? Então, a gente pode fazer uma correção aqui agora, talvez até nível de Fibonacci puxando toda essa alta aqui da dominância do fundo até estopo. A gente poderia vir para a casa 51%, 382% aqui agora, ó, tá? Isso poderia dar ganhos impressionantes para as altcoins aí, tá? Só que lembre-se, no par dólar, as altcoins podem estar no momento de perigo aí com uma correção do bitcoin, tá? Se o bitcoin lateralizar e as altcoins começarem a subir aqui agora, paciência, eu vou ficar cauteloso aí, pessoal, porque eu acho que, apesar de vários altcoins do par BTC estarem interessantes, elas podem denotar perigo no par dólar, tá? Mas eu vou analisar algumas aí, olhando o Open Interest também, para ver quais se dá para entrar em long, quais se dá para entrar em short, e vou avisando vocês, principalmente lá no grupo VIP, a semana eu vou estar mais tranquilo e vou tentar passar o máximo por dados possíveis por lá, tá bom? Então, participe, deixe seu likezinho embaixo do vídeo aí, espero que o microfone tenha funcionado hoje aqui, pessoal, porque tem sido triste aqui o microfone ontem, né, que se você não assistiu a análise de ontem, eu mostrei, falei sobre o bitcoin na casa dos 160 mil dólares, isso pode ser uma região que o bitcoin pode buscar nesse ciclo aí, tá? Se manter, segurar acima dos 70 mil, o bitcoin tem grande chance de ir lá para a casa dos 160, então estou buscando esse trade position na casa dos 80 mil dólares, mas esse bitcoin tem força para continuar a movimenta, tá? Vai depender também do macro, comentei sobre tudo isso na análise de ontem, dá uma olhadinha, tá bom? Um abraço e a gente se vê! Tchau, tchau, tchau!